O pai de família lutando com os filhos pra sobreviver A situação de muita gente que já não tem mais pra onde correr A casa que era alugada não deu pra manter e teve que entregar E dentro de um ônibus com a sua família ele foi morar Com a esposa, seis filhos, um trabalhador ele mostra o seu dia a dia E todas as dificuldades que tá passando nessa pandemia Toda a população sofrendo e tendo que enfrentar isso E a prefeitura de São Paulo os malditos conseguem deixar mais difícil Olha a fiscalização foi até onde ficam na região do Brás Pra aquela família passando sufoco, olha o que eles traz Ao invés de levar assistência, comida, amparo, uma ajuda Levam pro trabalhador uma notificação, 18 mil de multa Tirar o ônibus que tá com uma família dentro no meio de uma pandemia Disseram que desse local teriam que se retirar E num abrigo separados eles iriam ficar Afastados um do outro e cada um em um abrigo Como que um pai e uma mãe iriam aceitar se separar dos filhos O local não é proibido e pode tá estacionado Mas os agentes falaram que é considerado carro abandonado Pouca vergonha e muita palhaçada o que a prefeitura tá fazendo Bando de inúteis safados pouco se lixando pra quem tá sofrendo Tão lutando pra não passar fome, proibido até de trabalhar E o apoio da prefeitura é 18 mil pra família pagar Em cinco dias saí do local, isso que tá sugerido E se eles passarem do prazo além de ser multado o busão é apreendido O caso parou na TV, muitos se revoltaram com o que aconteceu O Gotino na rede, Record e o Datena na Band, isso debateu O local lá é sim permitido, muitos outros carros estacionam Eles querem multar uma família nessas condições, isso é uma vergonha O ônibus nesse momento é tudo que a família tem Ele encostado ali de maneira nenhuma atrapalha ninguém Crianças muito bem cuidadas, um pai e uma mãe que tão firme ali E mesmo com tantos problemas, o que eles só querem é a vida seguir Embaixo da ponte ou na Cracolândia, a prefeitura não vai implicar Querem é ver a desgraça do ser humano na rua passar Não tão invadindo, estão estacionados ali, é uma área pública Lutando pra não passar fome, a prefeitura ajudar com uma multa De 18 mil, um tapa na cara de nós cidadão Ah, prefeito safado, pior que bandido, maluco ladrão Pra isso tá acontecendo, é claro que eu tenho uma explicação Os cretinos não fariam isso, se nesse ano tivesse eleição De 18 mil, um tapa na cara de nós cidadão Ah, prefeito safado, pior que bandido, maluco ladrão Pra isso tá acontecendo, é claro que eu tenho uma explicação Os cretinos não fariam isso, se nesse ano tivesse eleição De 18 mil, um tapa na cara de nós cidadão Ah, prefeito safado, pior que bandido, maluco ladrão E aí, um tapa na cara de nós cidadão